Parabéns-me a ligar, nós estamos com dificuldade, é bem, bastante bem, mas vamos para outras escolas e vocês estão parabéns, estão parabéns por este trabalho que eu estava a reconhecer, eu discutei agora, duas vezes na polícia, e fiz uma coloca que era urgente pôr fim ao desconhecimento do sistema, e às vezes a gente só está, e a gente não é uma coisa boa, e portanto, já me cheia, e se rapidamente não se dá a reconhecer, foi o passado, nós não fizemos. Porque repararem-se de nós, assistência significava prisão, isso tudo quando serve, quando estamos. E liberdade é inseparável da assistência, aí vocês veem, o nome do que chamamos de Museu da Assistência da Liberdade, o protagonista é governo de Museu da Assistência da Liberdade, é liberdade, é inseparável da assistência. Mas aquilo que temos para ser freio é possível, de fundo. E estas conversas têm a utilidade, não, atualmente, no Parlamento Geral, Histórico, etc., mas sobretudo se isso implica à compreensão que a liberdade temos do que isso. A outra questão é o... Vamos começar, eu vou falar o mais rapidamente possível, porque Conceição é tão químico das raparigas, aliás reparei que os nove jovens neste processo, oito são raparigas, o que entra bem na curiosidade, e ela disse, o caso dela é mais grave, é mais originário, então tem muitas raparigas, portanto, eu vou procurar consigo mesmo, porque houve minha intervenção com a mim, não é? Um fileto, portanto, foi um fileto feito, já nos anos 40, que teve uma importância capital. O Partido Mista foi o único partido que criou uma organização, portanto, estímil, portanto, isso é uma coisa, não é uma questão de projeto, de fato, ok? Porque era o único partido que considerou que não se podia lutar contra o fascismo, sem morte. E, portanto, enfrentou uma organização que foi montada especificamente para o combater, que era, quer nas tipografias, quer o avanço, era um jornal publicado, mas a polícia ia muito à frente da organização. Desde logo, absorveu a polícia de Arracó, para que os policias começaram a ser presos, ainda no tempo de Arracó, e depois receberam a experiência do Mussolini do Mussolini e dos nazis, que já tinham polícias muito avançado, portanto, a polícia entrou-se sempre para Arracó. Isso significou que a sagratura havia mais quebradas presos do que na final. Que iam com trocas, porque não havia experiência, não havia experiência em Portugal, não estava adivinado. E, portanto, depois, as guerras começou a sistematizar algumas experiências no sentido de enfrentar-se. E era nos anos 40, a partir do que consegue criar uma organização que se torna indestructível, andou-te, passou à folha. Portanto, a forma principal de investigação da polícia era a tortura, eram os interpretadores. Portanto, porquê? Porque era através dos que falavam que a polícia tomava o conhecimento da organização, onde estavam os dois filhos, quem era a direção, etc. E este folheiro, portanto, sistematiza não falar, trocaram-se a questão fundamental para a defesa da organização, além da defesa da própria dignidade, por exemplo. Este folheto põe um conjunto de instruções para aquele que animava. Mas quero-vos dizer que entre a teoria e a realidade há um menino de homens. Eu, por exemplo, fui confrontado com uma situação única nas chaves da Constituição, e daí eu vi de memória uma mulher ter sido despedida, não estava no filhete, portanto, tinha. Isso significava que quem tinha na polícia tinha, quer dizer, algum já sabia, a polícia é mal, é bom, não é? Mas tinha que ter a sua própria estratégia. E a primeira coisa que tinha de se ter é se falava ou não falava. E, portanto, e não falava, era, portanto, dor de defesa da própria, da própria... Eu sabia, que ia ser autoritário. Nós estávamos vivos, mas nós esquecemos que o que estava a falar de falar de nós. Portanto, o que significa o segundo? Por exemplo, o primeiro interrogatório era uma questão de decisivo. Quer dizer, quem não queria falar, tinha que chegar à polícia, para cá o rico. Para cá o rico, quer dizer, não podia dar. Não podia haver, portanto, a polícia, a mais pequena hesitação. Porque a polícia, a polícia, era um lavatório, não é? Uma sala, em que ia, os seandros, as comissões, o preso estava ou não estava a fraquejar, estava a problemas psicológicos, se tinha medo da morte, porque a morte é uma coisa real. E, portanto, quando vem um médico, que a pauta, ele ainda aguenta, para ele não aguentar, eles vão dizer, vais morrer. Portanto, está ali uma batalha, sempre pensa, não tem o que a falar de tecnológica. E, a coisa é, nunca disse para mim, isto é um avião, não sei o que chamava de mim. Mas, aliás, eles nem sabiam o que eu era, não sei o que era no clandestino. Perguntavam o nome. Mas, quando não se diz o nome, nunca mais se pode dizer o nome. E, eles acervam aquilo, já sabiam o nome, e perguntavam com a tchanas, com a tchanas, com a tchanas. Quem não diz o nome, vai entrar, se diz, e sabe assim. Não havia nenhum mal, não havia nenhum mal de ser bom de votar. Mas, eu não disse para mim nem votar, a partir dali, nunca mais se pode cumprimentar. E, até, era um espírito que me chateava, todas as filetadas da África da África da África da África da África da África, o seu ex, o seu atento, o seu atento, o seu atalhado, o seu atalhado, o seu atalhado, o seu atalhado, exatamente, etc. E, ele ia dizer, você me disse, eu já me disse, eu já me disse, eu já me disse, mas se se diz isto, nunca mais se pode cumprimentar a tchanas. Portanto, o primeiro embate era esse, na Calaíca. Depois, terem em conta que as torturas, não há uma tortura. As torturas, vocês ali viram, são aplicadas as filetadas mesmo. A estátua, o estricamento, o andromedio, o isolamento, tudo isso, quer dizer, não há, não há, uma carta, enquanto não há aplicar isto, são todas. Agora, eu, portanto, acho que, todo mundo não é que aconteça, não é? Mas, eu fui preso antes. Primeiro, era um jovenzinho, de sangue negarra, não é? Era de Carregan, que provoquei muitas vezes, fui muitas vezes espancado, porque eu provocava tudo. Chamava-lhes a droga, enfim, mas aí, aí, se achou, não pode aí, sabe? Mas, eu fui preso, não vos vou falar, na primeira, porque eu fui preso. Para falar da segunda, até aqui, não é? Muito. Depois, quando eu fui preso, a segunda vez, eu cheguei à polícia. Para aquilo, os jogadores da polícia também tiverem colocado. Por exemplo, quem é a natureza política, a polícia não é um problema pequeno, a origem social, a manifestação social, as responsabilidades. Se a pessoa tinha muito a falar, só não tinha nada a falar. Isso era uma questão que... Ora bem, eu da segunda vez cheguei, fui preso, na rua, em Lisboa, a contar, a entrar na minha casa, não é? E cheguei à polícia. O polícia já me conhecia. Pois lá, tinha estado. Eu fugido, depois de cadeira, não é? Portanto, tinha um remorso de coisas a geral e, tinha um carrito. E ele foi preso. No dia 20, quando da primeira vez só tinha estado, só tinha estado. Tive 15 dias. Toda a altura do sono. Mas entre as três dias, três noites, mais uma semana, depois mais seis dias e seis noites, depois mais três noites. Um total de dificuldades. Ora, eu cheguei à polícia no dia 21 de abril de 1970, três da manhã. E o cliente, o espectro que me recebeu, disse-me assim, para ficar a apelar ao 1º de maio, você vai ficar aqui, se houvesse seguro, você paga as vagas. Ora, fiz as contas, o 1º de maio era um dez noites, o pessoal lá tinha estado no máximo, seis noites. Então, não sei o maior aparente, mas este é o problema do vosso tempo, eu não me cheguei a dizer nada. Ou seja, já me conhece, então não é parecido. Não, não. E ali foi. Portanto, entrei na tortura do sol. Para a banheira, eu só estive dezesseis dias e dezesseis noites. Mas só sei isso, por causa da coisa nova. Porque ela estava isolada, e como ia arriscando no móvel da cela onde estavam os dias, como quando ela foi para a tortura do sol. Portanto, eu vim para Caixinha no mesmo carro, eu fui para Caixinha de Alfa no mesmo carro, portanto, disse que eu sei que estive lá. Portanto, perto de ser do sol, no dia, 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 no dia. Portanto, o que já é conhecido, é? Os presos mais ficando, mais enfraquecido, e a certa altura eles tiraram uma cadeira. Os presos têm uma cadeira, não é? Se não fosse estátua, não seria? E, claro, porque a estátua acelera muito mais rapidamente. O enfraquecimento do preso, como é óbvio, uma coisa importante. A cadeira é só de inutilidade, já vão perder. Mas, pronto, descanso, se espera. Tiraram a cadeira, para eu fazer estátua. E eu digo a Michel. E veio a polícia assim, o seu inspector não vai gostar. E a minha equipa. Ao me dar uma cadeira, olha aqui no sangue. Ao me dar uma cadeira. 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 A cadeira é uma inutilidade, porque depois sentada não merece mais pressa. E adormecer significa canoadas, morros da cara, cabeças, etc. Mas, na medida que tiraram o cadeira, ele não podia deixar de reagir. Que, então, não aceitava de me dar uma cadeira. Com todos os custos. Ele foi ficando, ele foi ficando. Quer dizer, com essa cadeira. Já os sapatos têm que tirar. Mas, cara, nós estávamos. Coisa monstruosa. A coisa mais terrível. E depois, com os pacamentos, com muito chantagem. As questões psicológicas. Ela já falou. A mim dizia, trazendo o carro assim. Vamos arrumar a nossa vida. Não vale a pena. A polícia já sabe tudo. E tal. E ela mesmo. A gente viu. Era um. Aliás, eu sabia que ela dava preso. E ela não sabia. Não sabia que ela dava preso. Só a partir de duas vezes. Mas, você é tão honesta. Deixa o carro. E aí. Não sabe seguir tramitando a língua. E cada um tem que ver. Vai. Pois se vê. Isso foi assim. Nós, evidente. Mas, cada um de nós falassem. Se cada um de nós falassem. Porque a nossa vida tem um trabalho. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Ainda. Pode ser. Pode ser. Pode ser. As pernas. A pele rasga. O sangue começa a escorrem nas pernas lá. Aliás, na situação dos setores. Que havia umas boias lindas. O sangue sempre. Aliás, aquele é um ácido ao tempo. O sangue sempre. Um ácido. Ok? A produção. Isso é uma altura. Já não sei. Já não sei agora. Não sei. Normalmente, elas alcanham mesmo. Não há lógica, a gente não falta, não é possível, já não há ninguém, não é? Você vai dizer, vais morrer, isto é inútil, não dá pena, vais morrer. Sempre a ideia da morte, da morte, deve ser possível a gente. Para rear, eu tenho morte, não me dá para me estar no ferro, e ainda por cima, só para o seu domínio. Na certa altura, entrou-me-se na questão, e disse-me assim, você vai morrer, você não fala, comprarmos uma máquina, nós aplicamos, e vai buscar o que você quer, sabe? A gente resta, está? Estou a falar com uma pessoa, está. Está com uma pessoa, mesmo a acreditar que vai morrer, e portanto, tem que surpresar se vale a pena morrer. O que está? O que está? Ele lá me explicava, como é o cérebro, o que é que você se mudava à frente, o que está, e o que faz isso? Sabia alguma coisa. E quando a certa altura, eles achavam que, obviamente, já estava. Mas eu quero-vos dizer-lhe, que cheguei a acreditar lá. Esquei-me aqui. E uma coisa terrível, porque assim, não vou dizer nada destes bandidos. E eu disse, pá, os gás vão ficar a buscar, o que é que eu vou chegar a ver. E isso monta-pou-me muito. E eles achavam que, então, lá, estamos a ver, vamos andar à máquina, vamos lá, andava já, andava lá, sentava, era um capacete, ligava a máquina, um chociclete, um pescoço, um pequeno para trabalhar. Mas não saiu nada. Não saiu nada. Não saiu nada. E lá o cientista disse, é, acho que é para quem está avaliado. Mas está tudo a pessoa. E até a certa altura, quando eu disse, já é quase um chociclete, mas não saiu nada. Vamos lá, a escala assim, já não dava, já não saiu nada. Mas não saiu nada. Não saiu nada. E eu que já estava no meio, eu que me vi os pedaços. Se calhar, ainda bem. Vocês devem comprar para o fim de 16 dias, para as pessoas desladas, é só o primeiro bem que é o fim de 27 dias. E ainda hoje, não sei como é que, quando é que me dei de conta, roubaram-nos a roupa toda. Isso é que me dei, ao fim de 27 dias, 17 dias da polícia. Mas me deram 10 dias no segredo. Portanto, foi aos 27 dias. Isso não estava no segredo. Portanto, roubaram-me, não saia nada. E eu, meio que a questão de me segurar, tive a percepção de que não via nada. E eu disse, vocês conviveram? Eu também. Eu não quis que fossem nada. As coisas acrescentaram uma coisa mágica. E eu disse, não vai ser que tem mágica, mas aí é. As rias, não disseram que tem mágica, não é? Lá me trazeram para baixo. Passaram para outra vez na cultura, no colo. Fizeram-me um colchão no colchão, para me deitar. O colchão, ela... Bem, isto. Eu te desci. Bem, depois o que é que fizeram? Portanto, como foi que nas horas eu acordei. Deitava, puxava lá. O pito lá estava sentado à minha espera. O gajo acordou, o gajo acordou. Lá eram os pitos todos. Ainda fizeram as mesmas perguntas. Onde é que tinha que preferia lá? Sabe? E então, vi criança de chinês. Eu tinha uma grande cabela. Cortaram-me o cabelo. Rento. Foi o último ato da polícia. E é por isso que, Conceição, viu-me, mas como eu tinha... Quando nos tínhamos deixado, eu tinha cabelo, ela viu o fulano na carrinha sem cabelo, não era eu. Não sabia que estava a ser. E não sabia que estava a ser. E não sabia que estava a ser. Portanto, eu tinha fugido destas filhas. Portanto, tinha de falar lá da fazenda pública, não é? Tínhamos levado um carro, e partiu de um portão, dez dias de segredo. Portanto, ao fim dos 17 dias de polícia, mais deitudo. O segredo era uma cela super rara. Sem dúvidas. Sem dúvidas. A sereninha, aquelas coisas romanas, tinha de ser apavada, não tinha cabelo, não tinha cabelo, não tinha cabelo, não tinha cabelo, não tinha cabelo. E não tinha se foio, mas, na parada. Quanto às torturas, pois cada um tem as suas... Há uns que acham que o pior é o sono, há outros que acham que o pior é o isolamento, há outros que é o espancamento, portanto, isso, pois cada um reage, o isolamento é coisa rígula. Por exemplo, eu tenho lojo, cinco meses só sem caneta, sem cabelo, sem cológeno, nada, sem usinas, nada. E sem pessoas que baquearam, precisamente, não foi o espancamento, por acaso. eu quero dizer-te, por pior, o isolamento, não é, pois, isso, para dizer que há, as várias, as consequências, mas, na troca, ninguém sai dali, cheio de saúde. A idade não é, não é, não é, não é, o sono, não há, se ninguém, que tivesse continuado a dormir novamente, não sei a ver, aliás, até era, quando eu fui para ele, nem acreditava, se pudesse dar tanto tempo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, certamente, muitas partes, muitas noites, é muito diferente, estar ali, um barulho, um barulho, um barulho, um barulho, uma coisa aqui, mas não é possível, o corpo humano, pode estar, nessas, embora, não, afetar, embora, o sistema humano revolta, fica, profundamente, eu, quando fui preso, é uma pessoa, eu próprio, tinha medo de mim, eu também, uma pessoa, ia mexer, uma vez, encontrei, um medicinário, eles encontraram-me ali, ficaram, eu espantado, ficou eu, eles vão lá, num carro, e eles, ficaram, e eu, ao ver o gesto, eles ficaram, eu até vi um, o que ia fazer assim, pô, pô, e eu fiquei, imputado, imputado, olhar para eles, a ver se havia uma palavra de carro, lá, isso foi tudo a mim, isso foi tudo a mim, isso foi tudo a mim. porque eles sejam isolados, a própria sala, um homem isolado, uma coisa, toda a via, só para fugir, tinha que ir em uma casa, e não conseguia, eu nunca, e a outra, outra tortura que, felizmente, nós somos erros, mas que atingiu muitos caras. A tortura moral é que as pessoas que falavam na polícia tinham problemas. Esse problema é terrível para a vida, com pessoas de sociedade. Não falavam na polícia ao fim e ao cabo, era o mais fácil. Era-se mais difícil, mas era o que passa por isso. Ou de senhores há muita cabeça de vida. Aquilo é uma batalha. E é uma batalha em que cada um mostra assim. Podem espacar, atacar, assassinar, mas há, nós temos aquilo. Aquilo que eles não têm, a religiosidade. Portanto, eles são muitos, mas nós somos maiores. Temos a força de não lhes dizer. E, portanto, e esta batalha? Não lhes... Temos saído a ver outros, espaculhados, mas fritos, que também saíram. E a camaradas que não aguentaram, não é? Depois, pela vida fora, tiveram todos. O moral e o poder de denunciar das camaradas. E, portanto, o não falado é, na verdade, o mais fácil. Desculpa, não é? Desculpa, não é? Eu acho que é mais importante. É. Eu tenho dado as estruturas para tudo o que eu queria conhecer, as coisas que eu soube-as com a discurso. Por exemplo, uma das coisas que eu queria dizer sobre o problema da... 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 Eu lio imensas vezes. Lembrando... th ohm so que realmente quando nos imprimos da polícia, há muo o que não está ali. Bom... eu vou falar, vou tentar assumir, não sei se é possível, eu sempre que tenho queā falar nestas coisas peço desculpa, mas fico muito tensa, tenho muita, muita dificuldade em falar da extensão. No entanto, nunca houve muita escola, muita revista, que não tivesse o que fazer. Por vocês, especialmente, por todos, por vocês, para que saibam que realmente a liberdade não teve, não teve, portanto, muita gente que se sacrificou, muitos, muitos morreram, precisamente, para defender a vossa verdade, a verdade de todos. Portanto, é preciso, isso é verdade, portanto, é que defenda a liberdade de quem foi conquistada com muitos afetos. O povo me sai com o primeiro poder das coisas, se isso consegue. Então, realmente, uma voz muito diferente, mas, quem sabe, é também um bocado de tensão. Bom, isto para dizer que eu fui presa no dia 21 de abril de 1965. Estava sozinha em casa, o menino estava fora já há uma semana. Portanto, tocam a campainha, era um roto e trinta de metade. Não lhe importa, fui espetar à vejinha, vingaram homens, fui preso para dentro, eu acho tudo isto tem importância para que o trabalho possas fazer. Mas, portanto, quando eu fui, não lhe importa como eu disse, fui para o primeiro pratozinho, para o quarto, tomar uns papéis. Tinha um aninho de papéis, que podiam dar dados sobre o primeiro pratozinho. E, então, costumava levar uma panela, os fósforos, álcool. E, nesse dia, esqueci de levar a panela. Ela não levou a panela para o quarto. E, nesse dia, aconteceu. De modo que trouxemos o primeiro chão, pus o álcool e tinha o fósforo. Entretanto, eles arrombaram a porta porque é de cabra. Portanto, a parte da parede caiu, do lado da porta, dos caixões da porta. E, nessa altura, entram os janieros e uma brigada de pites, que me põem pistolas em punho no meu peito, ameaçaram-me de morte. Agora vai morrer. Diga, identifique-se. Eu, como tal de maldito, nunca me identifiquei. Não sei porquê. E, quanto mais eles diziam, o monzolar, o monzolar que eles postaram no peito. E, o que parece, é um dos casos que eles falaram. Acho que, geralmente, que era uma mulher, que era uma octavora, andava comigo nas manifestações. Para mim, era um ídolo. E, sobre a transgredade, estava com uma surpresa. Portanto, a minha grande preocupação é saber nada. Mas, isto para dizer que eu tinha dúvidas, se me aguentava, como ela não se aguentou. Depois soube, mas posso mostrar nada a pena. E, de modo que, comecei a... Comecei a... Portanto, eu disse, não, não falava-me de terapia. Mas, quer dizer, eu até já não respondia absolutamente nada. E eles continuaram por fazer o documento. E eu tinha uma coisa que, para mim, foi muito importante. isso. Eu, para aquela altura, quando eles me mandavam identificar o monzolar, que eu baixava o monzolar, eu pensei... Mas, juro-vos que eu pensei assim, não falem estes bandidos. Naquela altura, eu tinha, parece... Não me mudava a minha certeza, não é? Mas, eu tinha... Para mim, eu tinha a certeza que não ia falar. E o que é certo é que, depois, assisti a roubar-me tudo. Mas, alguma coisa que me fez, foi muito importante. É que eu tinha que, nesse dia, ir pôr um sinal para o domínio poderem entrar em casa. Que era uma caixa de fósforos num posto e, portanto, não fui para esse sinal. Logo, para mim, não tinha que ser preso. Ou, para dizer, não podia ser preso por mim. Gostaram-me. Não gostaram em casa. Tive azar. Só o fim das vezes, então, não pensou que eu tinha sido preso. E ele foi preso nesse dia. Porque, tinha havido uma obra. Arrancaram o posto. Ele pensou que a caixa de fósforos tivesse envolvida na terra. E, portanto, foi avançado um bocadinho. Mas, entretanto, a PIT sacou a zona toda. E, agora, isto fosse longe de casa. E acabou de ser preso. E, por isso, os meus dias, que eu estou a cerca de eles, ele teve o meu sonho a volta de 16 anos, 16, 16 e tal. Então, depois do meu sonho. Vão adquirir, depois. Assisti, então, a roubaria-me tudo. Não me deram absolutamente nada. Fui presa com a roupa que tinha em casa. Só tive roupa nova ao fim de dois meses e tal, quando tive a primeira visita da família. Estive sempre isolada, nem papel, nem lapos, nada. Como alguém nos dizia, havia um armário grande na sala. E eu, com a minha, ia todos os dias fazendo o risco com a minha, com a minha perda de fazer. Para saber quantos dias estava ali. Até me chamaram novamente para a PIT. E, portanto, isso, esquisar de ser a dizer que é uma grande cultura. Uma pessoa estava à espera, à espera, à espera. Viu uma caminha passar. Pensa que é para nós, para nos buscar. E, desde o ano passado, foram 17. Então, tivesse estado doido, eu estava ao principal. Mas, portanto, às tantas, a minha vizinha, ao dia da manhã, ao dia de almoço, e eu não ouvi o que eu ia dizer, não me olhava perto da porta, estava a fechar, estava a ter um quarto, mas ouvia-me sem dizer, eu quero dar, ai, deixa-me dar uma almoço, 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 e naquela altura era Marilena. Fui Marilena, fui Belinda, fui Marilena, etc. Porque em cada sítio estava, tinha-nos um almoço. E, portanto, o que é que acontece? Deus disse a ela não precisa de comer. Até um quarto, quase dez da noite. Portanto, assisti ao encalchamento da roupa, delas coisas, de limpo, etc. Portanto, e não me deram sabendo nada. E foi assim que eu fui para a Maria Cardoso, a PIDE. Cheguei a PIDE, está um inspetor, que é o inspetor do Saquete, que me diz, faz-me dar uma almoço, minha senhora, está em sua casa. Mas, ali, começamos a fazer um jogatório. E eu, fusei-me a responder, quer dizer, nem sequer não dizia nada, nem sequer não respondia, absolutamente nada. Eu conheci a PIDE, com outras coisas que é normal. Mas, a meio da noite, levaram-me para Caxias, que eu achei muito estranho. Importante. E, nessa altura, nesse dia, entretanto, vou para Caxias e estou ali, custa aos 17 dias. Ao 17º dia, vejo passar uma outra linha, com PIDE e com um outro homem, que eu olhei e pareci muito nele. E eu, nessa altura, pensei assim, ai. Depois olhei e ele estava, era creca, não tinha avançamento de cabelo. Falei assim, não, pode ser, não me poste, não. E, pronto, diria que ele era ele. Por isso, eu soube que eu também sinto presa, porque levaram-no para a casa ainda, e a casa principal, e a gente não ia gostar. Portanto, mas eu, mas eu não seguia. Depois, eu vou olhar lá, depois, eu deixava que eu fosse uma pessoa que fosse uma casa. Portanto, eles, eu sei que eu, mas era assim, não estava atuindo, mas eu não queria nada. Mas, então, entre as atividades, e essa caminhada, que eu saí, eu, ele saí, leva em mim. Portanto, eu estive ali, atrás das sete dias, enquanto eles têm um atuque, sono, que nem eu mostro aos outros. O presidente, que eu encontrei, portanto, e, portanto, chegamos aqui, entre os outros, e, entre os outros, e, parece-me um ex-patuto de novo, que diz, eu posso, mas, eu venho a maté de escrever, faço a gente votar, e eu, os homicídios para responder, me esquece com ele. E, então, diz, aqui é assim, aqui não sei ninguém se falar, aqui só para o marco, para o marco, para o marco. Se pensa que, e, assim, se vai lá para o marco, não, aqui não sai ninguém, não sei ninguém. Não sei ninguém, não era assim, claro. E, então, e daqui, e mais, e enquanto aqui estiver, enquanto aqui estiver com o marco, sendo amigo, não vai a casa de banho. Não, juro, não acreditei, isso é verdade. Vai fazer, vai ter que fazer as suas necessidades todas, aqui no chão, e som todas rindo, mas com a sua própria alma. Claro que eu não acreditei, não acreditei, e fui sempre a casa de banho. E, então, quando comecei a ter vontade de comunhar, depois eu fui à casa de banho, eu queria ir à casa de banho, eu queria ir à casa de banho. E a cliente, que gostava que era uma mulher à essa altura, havia mulheres e homens, mas aquela era uma mulher que diz, eu tenho vergonha de ser mulher. Não tenho vergonha de fazer as necessidades aqui no chão. Não vai, não vai a casa de banho, não quer. Fala-lhe, fala-lhe. E, então, cheguei à conclusão, porque eles não me deixavam desmontar de banho. Mas eu tentei o máximo, o máximo de fazer. Até que chegou uma altura que me baixei para fazer de banho. E, quando me baixei, já estava a começar a fazer, entrou um monte de pites. E eu me ventei e não acabei de fazer. Isto não repetia-se. Até que acabei de poteu mesmo fazer à frente deles. Mas isto, realmente, foi uma estrutura de vermos. As consequências das estruturas, até hoje, fiquei sempre com problemas e ideias. Que me lidava com os corredores. Mesmo quando já ia ao normal, eu sentia a minha roupa espelha, a espelha, a chuva, as coisas mesmo. Não é, mas não chegava sábio. A melhor dos corredores. E aí fiquei com este provouro de ter que falar com as coisas. Muita gente fala. Muitos falam isto. Eu tenho muita dificuldade. Mas pronto. Mas cada um é como é. Cada um viagem, viajo a São Bandeira. É muito finais vitimente que os outros. Houve gente que ficou muito mais estruturada que eu. Outros, mais ou menos, mais menos. Mas, então, eu fico finalmente na estrutura de sono. Começo a vergonha. Muitas provocações. No dia onze, ao onze ou treze de maio, entro-me um quinto com o papadentino, indo a novo, a cantar no treze de maio, treze de maio, e corre-a-a-do-se. E depois, a perguntar-me, sabe-me que ia ir ao café e comer. Aquela era melhor para o grande. Só que eu neste ano. Eu não sou muito melhor para o grande. As provocações. E coisas, entre eles, que eu amo por cima. Porque as jogam as pessoas, que eu amo por cima. E diz a outra vez. É muito difícil para mim. As pessoas, entre eles, um museu biológico, que está bem ligado, com as conversas deles, e ele, o outro museu, não sei o quê, e tu, não, não é mesmo. Tu és um colosor, né, por isso aqui. A outra, muito papito. Eu ouvi, e fiz a pita de esconder-os. Tu, mas eu não diga-me, não não, 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 não. Eu penso assim. E eu, e o outro dizia, ah, até, mas podes te vingar, tens muito bem-te vingados. Eu sei que, mas então você começa a ter... E as pessoas do pior. Eu não sei, estava sujeita a isto, acompanhar, mais uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Eu acho que não é assim. Até, então, chegou uma altura que, que começo a ter alucinações. Começa a ver, aranice, somente a primeira vez que vi, foi um aranice na Praia da Mesa, e lá está, como ele nos diz há bocado. Eu quando vi aquele aranice muito grande na Praia da Mesa, avantei, então, fiz assim. Eu acho que... Reagindo. E o pedido, foi? Foi? Foi. Estava mais para isso, não. Foi? E eu? Até que... Começa a ver as paredes a mexer. Gripos alucinantes que eu não sei, se foram... Se foram... Se foram... Se eram alucinações, se era gente a ser torturada. Puseram-me... Porque eu nunca falo nisto, que destrói-me muito, 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 muito. Recusa-me o cara a trabalhar neste dia. Não estou aqui tantos jovens. Puseram-me um gravador para um filho, para uma loja de um filho, para ver se me curava. Diziam, não quero sair, não queria que possa proteger o seu filho. Veja o lugar do lugar de ser. Isso não o conhecia, mas também o do meu filho. Ele não afunera os fundos dos outros. E, portanto, não afunera os outros. Nem passou pela cabeça trair. Não passou pela cabeça trair. Não passou e nem passaram já. Estava ali. Mas, isto dizer que, depois, já andei, já estava ali, já estava ali, aqui no chão, os anjos levantavam, não e até que, por um novo lugar, passaram a outra fase. Entretanto, levam um pacaxinhas, aí entram, despiram, mas deixaram-me ficar com as pecas e uma combinação que era uma coisa que se usava, não sei se alguém conhece o nome de combinação, era uma coisa de interior, era um tipo de coisa transparente, uma coisa transparente. Exatamente. E foi possível, foi assim, que eles mandaram um pacaxinhas, que começaram logo a responder. Eles diziam assim, Levem a pacaxinhas, diziam-lhe, que esta merda não foi. Portanto, levem a pacaxinhas, mas espetem-me, mas vistem o meu casaco, porque o espetáculo é só para aqui. E, portanto, o que é que aconteceu? Foi um casaco que eu tinha, como é que eles não me dessem, não sei porque é que ele me deu na cabeça, agora era um casaco comprido e vestido, com dificuldade. Era um casaco de fazenda, comprido. E, então, eles tinham o casaco. Eles, então, disseram, olha, vistem o meu casaco, porque o espetáculo é só para aqui, porque senão eu iria, começava a ter a caixinhas. Fui para a caixinhas. E, aí, continuaram-lhes olhando, na mesma cela. Depois, eu fiquei, passei logo no mesmo dia, no mesmo momento, abrem a porta e atiram-me lá para dentro, com o ingrúnio grande. O que era o ingrúnio? Era a minha boca, todo, 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 cheio de cabelo. E, então, eu ouvi aquilo, e o que eu fiz? Porque eu não tinha a questão, eu só queria essas pecas, que estavam no par, e outra coisa. na altura, na altura, no fornoço, porque eu não fui para, nessa sessão de bebidas, começam a menstruação. Começam a menstruação, e eu não tinha absolutamente nada. Foi com essas pecas, e então, eles viram que eu estava com a menstruação. Começam assim para eles. E eles, as tantas ultimouco, entram e voltam-se a mim, e dizem-me assim, olha, o abrante está muito preocupado, no que venha a menstruação, e que não tem peças higiênicas, mas tem, não é? Quer dizer, a confecção é tal hora, mas isto, eu não fui lá, eu estou lá no laboratório, lá no laboratório, e fui estendendo, vários bichos lá, até porque assim estudava, e depois eu pude me dar. Foi assim que eu consegui, depois me dar, e de modo que depois fomentou, novamente, e portanto, também, também é uma, isso também tem muito interesse, as jovens, que eu, comecei a ouvir o bater na parede, e eu sabia, que o bater na parede, não sabia como era, mas sabia como, cada pancada era uma letra, que eu escrevi uma letra, e comecei a tentar perceber como era, e, eles estavam a bater, talvez, mas eles estavam juntos, porque eram muitos, um de uma célula e um de outra, e, portanto, eu estava, minha cara é o que eles, e eu não comecei a fazer o bicho, isto é que era assim que eles chamavam, e fiz tanto bicho cantando, que eles, começaram a bater, ainda era, tens um ser, quem és tu? eu disse, o Flam, quando foste, não foste presa, num litígio, já foste à píde, fui, foste torturada, disse sim, não me lembro se disse, nem se despedida, não me lembro nada, disso, o que é que eles disse mais, não disse sim, somente o sim, e eles disseram, mas, amiga, coragem hoje, e abraçam-lhe, não, não, a verdade é a coragem, é a tranquilidade, se você sabe, que isso é muito importante, neste ano, de nós, portanto, depois eu fiz isso aos outros, não sei, mas eu, cada um, eu, eu, e então, vou, levo-me para aqui, para ele, portanto, algo que acontece é teatro com este nome, de uma jornada, eu, 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 este tipo, a gente, a gente, a gente, bom, isto é dizer o seguinte, fui, depois fui, eu, e, eu entro, eu, eu, e, eu, e, 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 agora, 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 vai começar o espectro, vai continuar o espectro, aí, deviam ser as mulheres até os homens, mas não, fui com as mulheres. Mas, antes do, que, e o último dia, que eu estive, em Cristina, em, em, em Dica Moussi, quando estava, comentado de Edirinho, quando foi mudança de turno, aparece uma valentia, que era a própria menina, que me diz, que me diz assim, que diz assim, com a, com o, com o Espíritu, com o Diogo, om é o meu inspetor, Ela ainda está aqui, ainda não falou. Ela disse, ainda não falou. Então porque não traz a fazer uma? Traga a minha colinha e ela vai falar com isso. Aí, eu sabia que ela falava em mim. Ela dizia que ela estava falando com a minha colinha. Eu ia falar com ele. Então, eu saio e ficava com a minha colinha. E eu vou. E ela começa a fazer um coletório. E eu estava no dia do dia, que era a matriz. Um muro », dois anosро. Ela disse, por報 leadership. Chora por computação. Nenhuma outra mulher, Chora. Tens que falar, sempre, sempre. Polucações de vida. E então algo uma de dizer nada em dia da luz nulo, emоб batalha. Nulo na cara, muito forte. Nulo na perna, pão pontapés nas pernas, viu cair... Eu sempre conversei o meu trabalho e sempre dizia, chora, tens de chorar. Só sei aqui que foi de tal ordem, e cada vez que eu respondia, ela me falou, vai ficar no meu, e ele dizia, peça por peça. Até que acabei de ficar desmolada, com a minha coroa. Então, havia um pez assim como esta, talvez na minha sala, e eu pensei que ele me ia incluir. Então, vejo, abre-se a porta, entro muitos peizes, e eu vou incluir com a mesa. E ela, dá-me um forrão, para o meio dos altos. E eu, de cabeça baixa, aí, fiquei com cabeça baixa. Cabeça baixa, e eu confio interiormente as coisas. E depois, de repente, lembrei-me do que eu tinha ouvido, por exemplo, uma outra atividade, que era o arco-íris da Banda Bacilésia. Onde havia uma moça que ia na Estéria, grávida, e foi uma baia letra. Lembrei-me desse livro. E, nessa altura, levantei a cabeça e comecei aos ritos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quando o senhor atinou, caberam mais. Dez monstros, dez calharias. Vocês não são óbvios, não são nada, são os vendidos. Mas, um dia, ao povo, há de se vingar. Eu comecei, por exemplo, daquismo e dela, se querem a justiça. Mas, foi-me ser mal. E, entretanto, ela, começa a ver, e eu continuo-se com o segundo da Banda 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 Banda, até que chega uma altura, e ela diz, vamos vestir-a. Então, vestiram. Entram, entretanto, entram dois pintos, um com máquina fotográfica e o outro sem nada. E, não está a presença de uma vez em torno de outra audiência. Então, quando chegam, quando eles entram, e elas dizem assim, o quê? Já está vestida. Então, eu vim para fotografar no outro. Ah, não vale a pena, não é para eu. E, também, como professores órgãos, ainda dizem, o pior. Ah, que eu tenho que fazer uma vez em torno de outra audiência. Então, eu disse, não, então, vamos, vamos fortalecer uma aula mesmo assim. E, nessa altura, as espíritas dizem, vamos, vamos, vamos embora, e deve ter mais um dos meus tarefos. Eu disse, vamos embora, que esta porta não fale. Vê-se no mesmo dia e vá-lhe-se. Então, foram assim, sem igrejas. Eles juntam-me, tem uma cadeira perto da parede, sem uma cadeira, e começam a fotografar. Um, davam murros no queixo. Não sei, quando temos, estive ali, foram horas naquela cena. Murros no queixo. O outro, o flash. E, não sei, quantas vezes o flash são batalizados. Eu chamava-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. De modo que, não, de trabalho, mas sobre coisas. Portanto, até que, chegam uma altura, tenho a minha mausininha, já acabam mesmo o chão, eles agarravam-me por sobacos, sentavam-me na cadeira, depois, outra vez, os murros e o flash, depois eu caía, depois eu levantava, outra vez, por sobacos. E assim, seguramente, eu tive uma olhada, até que entraram uns pitches, um certo pitch, e dizem, fala ou não fala, não sei como é, e com um papel na mão, dizer, não precisa falar, acima, só acima, não precisa falar, não quer ir embora, não sei como. E, pronto, então eu achei que existia psicológico, porque era o problema dos meus, não deram uma carta que foi um descambio de 15 minutos, e eu já estava no momento que tinha que ser psicológico, percebe? Mas achava que não, porque eu sabia que não era o problema de ser psicológico, e então, eu dizia para lá, nessa altura. Bom, nessa altura, depois disso tudo, desligado, vestiu a roupa que eu tinha lavado. E nessa altura, dizia para lá, agora vai para Caxias, levo-me para Caxias, atiro e cola contra uma parede, percebe? E lá fui. Quer dizer, eu tentei a breviar e a breviiei, mas, me disse isto tudo, mas a verdade é que peço desculpa por não ter tanto tempo, mas só acho que fui assistindo. E aí, eu já lembro que era... Portanto, essa pessoa, uma espetáculo tal, uma mulher que foi linda, fui encontrá-la, e ela me viu, dizendo que foi de um homem que caiu. Não perdi as coisas sem visitas, sem nada, e fui encontrar uma creia. E ela, eu me viu, dizendo que vou chorar, e eu a criei, vejei-a. Disse-lhe pronto, acabou, conheceu, não pense mais nisso, mas olha, mas cuidou, se tiveres que voltar, coi em vendas, meninas, pequenas e meninas. Essa mulher era o badeiro, não voltou para o badeiro, não voltou para o badeiro. A machucar, que eu já não sabia como é que havia de consoeiro. A machucar. Essa mulher não foi nem conseguiu entender mais nada. Isto é um exemplo entre muitos. Eu, como já não vou dizer nada, era que teve a pretérito que teve a cultura, mas é preciso realmente que os jovens saibam que o fascismo, que o fascismo existiu e que é preciso não esquecer. Por isso é que nós nos sacrificamos, eu, pelo menos, a falar das histórias, sobre a intimidade ou outras coisas. Precisamente, muitas outras pessoas, nós somos só nós, e nem podem esquecer que muitas pessoas me veram. Portanto, só o que estava a falar foi em 32, mas ao dia em que foi a academia, que foi morta a tiro, quando era lentejana, uma jovem lentejana, cooperado com o meu filho ao pobre, que foi assassinado. Portanto, nós ainda estamos aqui para contar a história. Portanto, não nos esqueçam isto, porque se não esquecerem, eu tenho mais sangue. Conseguem melhor defender a nossa vida. Obrigado a todos nós. Obrigada. Obrigada.